Ai, ai, que bom Quem é rico é nem burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas, o ar vai o beijando as fulôs Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa grané, coisa que pra morte vê O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom Uma estrada e uma cabuca com a gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé A automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico vai de burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas, o ar vai o beijando as fulôs Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa grané, coisa que pra morte vê O cristão tem que andar a pé Ai, que bom, que bom, que bom Uma estrada e uma cabuca com a gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé Ainda não tem como uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé Ainda não tem como uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé Ou seja, que bom, que bom, que bom